Eu sou Paulo Antunes, sou proprietário da Combois Elétricos, uma loja de modelismo ferroviário em Portugal, uma referência. Nem sempre fui proprietário da Combois Elétricos, porque ela só existe há cerca de cinco anos. Tudo começou com uma brincadeira, que rapidamente se tornou muito séria e que foi evoluindo desde então, sempre a crescer. Deste momento somos a maior loja exclusiva de Combois Elétricos em modelismo ferroviário em Portugal. Temos um serviço muito bom de acompanhamento ao cliente, inclusivamente vendas online, entregas ao domicílio. E temos uma atenção especial ao cliente aqui na loja. Temos também uma pequena maqueta que estamos a construir muito gradualmente. Aqui temos uma pequena maqueta que achámos que era interessante fazer, ou estamos a fazer gradualmente, que serve não só para demonstrar o que é que podemos fazer com o material que vendemos, como também serve como mesa de testes para tudo que é locomotivas que vendemos, desde, até inclusivamente, para verificar avarias que possam haver. O engraçado desta maqueta, o facto de ela estar em permanente construção, é que as pessoas vão, cada vez que vêm cá, vem uma pequena evolução, um avanço. É claro que o tempo também disponível para a sua execução não é muita, mas tenho sempre algum prazer em trabalhar aqui e receber as críticas dos meus clientes, que têm sempre algo a dizer, mas é também única no país, dentro de uma loja, uma maqueta com estas características. O modelismo ferroviário abarca uma série de pequenos hobbies dentro do mesmo hobby. e talvez por isso mesmo seja um mundo tão grande e tão complexo. Estamos a falar de puro coleccionismo, quem faça só coleção das peças, dos modelos, dos combois, das recoletivas e vagões e carruagens. Há aqueles que estão interessadíssimos na parte eletrónica, automatismos, digital, o som, ligações ao computador, etc. E há quem prefira a parte do modelo propriamente dito, da recriação de um modelo existente na realidade, a construção de um diorama com todo o detalhe, todo o primor. Portanto, há várias vertentes que nós temos que saber satisfazer com o material e com a informação. . . . . . Obrigado.